Neste tutorial, nós vamos entender como fazer o procedimento para entortar ou envergar uma malha a partir de um determinado ponto que selecionarmos junto à estrutura da malha. Para entender, nós vamos utilizar o objeto cúbico. Eu vou usar aqui a versão 3.1, pessoal. Mas vocês podem usar qualquer versão para acompanharem, tá? Vamos achar até este cubo pelo eixo Y, S, Y, para afiná-lo neste ponto e vamos fazer a escala em Z. Esta vai ser a nossa tábua. Vamos precisar fazer uma rotação dela pelo eixo que está aqui, que é o eixo X, em 90 graus. RX, 9, 0. Para trazer este objeto 2 metros acima, eu vou usar um recurso rápido aqui. Vou clicar em Object Properties, veja que a rotação está em 90, e em Z aqui nós vamos usar 2 metros. Veja que eu consigo trazer a malha cá para cima. Com ela neste ponto, vamos entrar no modo Edit Mode. Aqui nós vamos usar o cursor sobre a malha e utilizar o Ctrl R para ativar a função Loop Cut. Vamos gerar vários loops de arestas aqui na malha. Clicamos duas vezes com o botão esquerdo e vamos olhar agora esta malha para uma vista lateral. Acionamos a vista Wireframe, clicamos fora e vamos selecionar apenas esta parte, que é onde nós vamos querer que o objeto se dobre no efeito. Com estes vértices selecionados, nós vamos definir um grupo de vértices para ele, como? Vindo aqui no ícone Object Data Properties, vai aparecer a opção Vertex Group, clicamos no sinal de mais, ele já gera um nome grupo, vamos deixá-lo aqui como dobra. O nome que eu vou dar. Agora, para jogar estes vértices para este grupo, eu clico em Assign. Grupo feito, vamos voltar para a nossa Object Mode e vamos voltar à visão sólida. Para poder fazer o efeito, eu vou precisar adicionar na área onde está o cursor 3D, um objeto Empty e eu vou usar aqui o modo Sphere. Vou usar um S de escala para diminuí-lo um pouco. Nós vamos posicionar este Empty onde está a malha. Então, para poder fazer isso, a gente abre aqui o Object Properties. A gente sabe que a malha está 2 metros acima. Então, pegamos o objeto, usamos aqui em Z, 2 metros. Vem para o centro do objeto acima. Só que a malha, nós rotacionamos em 90 graus. Vamos rotacionar também este objeto em 90 graus. Vamos aqui em X, utilizar 90 de rotação. Pronto. Procedimento realizado. Vamos agora selecionar a malha e aplicar o modificador denominado Sample Deforme. Vai ficar tudo estranho, não se preocupe. Nós vamos mudar de Twist para o modo Bend. E vamos em Orange dizer quem é o objeto que vai ser a origem do processo. Vai ser o objeto Empty. Agora, vocês vão ver que a malha está curvada, bem no centro. Se eu aumentar este ângulo para cima ou para baixo, eu tenho aqui já um modo fácil de envergar a malha. Mas eu não quero que seja envergada desta forma. Eu quero que ela seja envergada a partir daquele grupo de vértices que nós criamos. Então, a gente vem aqui embaixo em Restrictions. Abre a janelinha e vai aparecer o Vertex Grupo. Vamos selecionar o grupo que nós criamos, chamado Dobra. Ficou tudo estranho aqui, está vendo, pessoal? Não se preocupe. O que vocês vão fazer é selecionar o Move, selecionar o objeto Empty, trazer até o ponto em que aparece, ó, essa estrutura que vocês viram aí meio irregular. Vamos deixá-la bem em cima. Aqui ela já corrige um pouco. E vamos voltar com a malha selecionada. Nessa opção Limites de Restrição, vamos aumentar um pouquinho. Vamos deixá-la aqui em torno de 0.36. E a restrição, vamos deixar aqui para que ela desenvolva dessa forma, para dar uma dobra mais suave. 0.3, 0.7. Agora, se a gente movimentar o ângulo aqui, vocês vão perceber, ó, que eu tenho um movimento de malha de forma simples e prática, a partir daquele ponto do grupo de vértices que eu selecionei na malha, criando uma dobra aqui interessante. Eu poderia gerar uma animação disso aqui na Timeline? Posso. Exemplo. Se eu deixar aqui em 0, aqui no frame 50, eu vou definir que eu quero a malha nesse aspecto aqui. Então, eu clico nesse pontinho, ó, pessoal, que está aqui, que é o Animate Property. Ele gera uma chave. Até o frame 100, eu quero aumentar esse ângulo aqui, ó. Se eu usar um valor negativo, eu dobro para baixo. Valor positivo, eu dobro para cima. Eu quero até esse ponto aqui. 3 em 60. Então, gera a segunda chave. Vamos ver como ficou a animação? Dando o player, a malha se movimenta e se dobra naquele aspecto. Então, eu posso definir aqui um ângulo também. Pode ser positivo. Vou deixar um ângulo negativo dessa vez, tá? E, em vez de criar uma animação aqui, eu vou aplicar o modificador para gerar uma chave como Shape Keys. Como? Vindo aqui nessa setinha, o Apply as Shape Keys. Clicando, ele aplica o modificador, a malha vem para a posição inicial. Porém, agora, se eu selecionar a malha e clicar no Object Data Property, vocês vão ver que aqui em Shape Keys vai haver a chave criada com o nome SampleDefault. Se eu selecionar ela e movimentar esse valor, veja que eu tenho um efeito animado de transformação da malha de forma direta pelo Shape Keys. Não tão preciso quanto eu fiz lá naquela animação inicial na Timeline. Mas, fica aí a dica para vocês fazerem dobras com criatividade aí junto à malha que vocês utilizarem na área 3D. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.